Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista e especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar para você um pouco sobre a infiltração do joelho para a viscossuplementação. As extremidades ósseas dentro do joelho são revestidas por cartilagem, um tecido branco e brilhante que forma uma superfície regular e lisa para que os ossos possam se articular entre si. A artrose é o nome que se dá ao processo de desgaste da cartilagem. Numa articulação com artrose, o líquido sinovial, que é o líquido lubrificante natural das nossas articulações, falha nas suas funções porque a sua viscosidade está diminuída e o efeito de lubrificação e absorção de choques está reduzido. Não existe ainda um tratamento definitivo para a artrose que seja capaz de reverter o desgaste da cartilagem e alina. Vários estudos estão em andamento pelo mundo e esperamos que soluções melhores do que as que temos agora estejam disponíveis em breve. Os tratamentos conservadores, ou seja, aqueles que não precisam de cirurgias, têm a finalidade de aliviar os sintomas, principalmente a dor, e retardar a progressão da doença. Dentre as várias possibilidades de tratamento conservador atualmente disponíveis, existe a viscossuplementação. É uma técnica que consiste em infiltrar no joelho com artrose um medicamento de alta viscosidade que irá melhorar o ambiente intraarticular, diminuindo a inflamação, aliviando a dor e retardando o desgaste da cartilagem. O medicamento é semelhante a um gel e funciona como se fosse um lubrificante, diminuindo o atrito entre as superfícies em contato. O tratamento é inovador, moderno e seguro. É aprovado pelo FDA nos Estados Unidos há vários anos. Tem garantido alívio e impedido o avanço do processo degenerativo da cartilagem em milhares de pessoas pelo mundo todo. A infiltração do joelho para viscossuplementação é um procedimento rápido e simples, praticamente indolor, que pode ser feito no consultório médico com anestesia local. Depois da aplicação, o paciente pode andar normalmente. É recomendado apenas evitar grandes esforços por alguns dias. A maioria dos pacientes relata sentir um alívio importante da dor, melhor mobilidade, diminuição da criptação, melhora da qualidade de vida e diminuição da ingestão de medicamentos analgésicos depois das aplicações. O paciente com artrose do joelho deve consultar um médico ortopedista especialista em joelho para avaliar se o seu caso pode ser tratado com a viscossuplementação. O especialista solicitará alguns exames de imagem e decidirá, caso seja indicado o tratamento, qual o medicamento usar, a dose e os intervalos entre as aplicações. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.